Ai meu Deus gente, eu tô muito nervoso cara Acabei de reagir a um assalto, é isso mesmo que vocês estão lendo no título Nossa, que susto que eu tomei cara, tô tremendo aqui ó Desculpa aí o jeito que tá, a câmera já arrumei aqui agora Tava vindo a casa de uma amiga que tava na Dutra Veio um cara atrás de moto Já apontou a arma mano, na hora que ele apontou a arma eu fui pra cima com o carro Gente, vocês não acreditam Cara O maluco, vocês não acreditam que o maluco atirou velho O maluco atirou, mas ele atirou não sei pra onde cara Foi coisa assim, absurda Ele atirou, na hora que eu bati o carro nele Ele jogou pra esquerda Que eu joguei pra esquerda também, ele foi pra esquerda Atirou, não olhei pra trás, não sei se ele caiu Não sei mano, sei que eu botei o pé Graças a Deus eu não tomei multa Porque eu me preocupei com multa Mesmo nessa situação Cara, sentei o pé no carro filho Sentei o pé filho Não tinha radar também, deve ter chegado a uns 150 150 Descendo ainda né Aqui na Dutra, gente Meu Deus, que susto cara Gente, não façam isso cara Não reajam assalto porque Cara, o desespero, uma coisa horrorosa velho Uma coisa horrorosa Eu tô aqui até agora cara Se eu não fosse tão branco do jeito que eu sou Eu ia falar Pô, eu tô branco, mas Eu sou branco pra caramba Cara, que susto que eu tomei velho Que susto que eu tomei Aqui no Rio de Janeiro não tem como mais morar cara É impossível ficar nesse lugar E olha que eu quase nunca saio de casa Muito raro eu sair de casa E quando eu saio Acontece uma merda dessa Esse estado acabou, gente Se você tem a oportunidade de sair do Rio de Janeiro Pra não voltar mais Não volte nunca É um estado abandonado Uma vergonha É a vergonha do Brasil ao Rio de Janeiro E... Cara Aí o que que acontece Eu tava... Eu fui fazer o retorno Dei a volta lá E... Aí que eu tenho que passar embaixo do viaduto e tal Cara, eu vi a viatura da polícia Já fiquei mais calmo Beleza Aí eu tava vindo aqui Vindo aqui Perto pro meu amigo Passei pela concessionária Não vi... Não vi moto nenhuma atrás de mim Não vi carro Não vi nada Tô tranquilo, cara Tô tranquilo agora Mas, poxa Que susto, cara Que susto E eu já falei pro meu amigo Olha É... Vamos... Vamos entregar Vou entregar essas minhas agora Eu vim aqui entregar mais minhas Ele também comprou Ele falou que ia esperar o carro dele Trouxe esperador Tô essas coisas E... Não quero voltar antes que escureça não, cara Não quero voltar antes que escureça não Se o dia tarde já é um perigo Imagina a noite, gente Olha Se você tiver a oportunidade De não vir pra esse estado E de que você que mora aqui De ir embora Saia imediatamente, gente E o melhor Eu até gravei Eu reagindo a um assalto Eu gravei Eu reagindo a um assalto Se liga Vai ter lá Dono Rabo Caraca, mano Ó, o carinha da... Cara, Gola Polo é complicado O cara da Gola Polo chegou Vai Vai, Gola Polo Chegou maluquinho ali, ó Chegou do casaquinho Aí tem... Camisa da Nike Pegou o bagulho Pegou o bagulho Pegou o bagulho Pegou o que que é isso? Ih, meu Deus Vamos ver O que que é ali? Deve ser o remédio pra candida dele Vamos ver Reage no assalto, gente Reage no assalto Meu Deus O maluco botou o capuz Tá com frio Tá com frio na orelha Tá com friozinho na orelha Ele, tadinho O anãozinho Esse bigodinho Bigodinho Nesse anãozinho É feio, né? Vamos ver aqui Tá conversando Olha Pegou Canalha Seu canalha Pegando o celular Eu queria que os celulares Tivessem um dispositivo De explosão, mano De você ligar pro bagulho Cadê a peça? Cadê a peça? Tá deixando levar assim, mano? Pô, os caras nem parecem que tão de peça Os caras nem parecem que tão de peça É um assalto isso O outro ali se ferrou, caramba Deve tá com desodorante O gordinho O gordinho tá Pra malhar, né, gordinho Que isso Ih, foram trepar, gente Foram trepar Entraram no banheirinho da farmácia E foram fazer alguma coisa Ai, galera E o vídeo fica por aqui Um abraço Reage no assalto Não é, ó Não façam isso em casa Não reage no assalto Tá bom?